Olá pessoal, seja bem-vindo à Academia da Minhoca. Hoje nós vamos fazer um trabalho especial. Vamos demonstrar para vocês como se faz o chá de humus de minhoca. Estamos aqui com a equipe diferente, né? Vamos trabalhar com o nosso estaciário do curso de zootecnia, Gabriel Ferraz. E por trás da câmera ali, temos então o Arthur Ferraz. Conte, qual é a finalidade de a gente fazer esse chá de humus? Então, esse chá de humus, ele tem diversas finalidades. A primeira é que ele vai funcionar como um excelente fertilizante líquido, um adubo líquido. A segunda, ele vai atuar como um controlador de patógeno vegetal. A terceira, ele vai ser um potencial também controlador de prática. E a quarta finalidade, que também tem crescido bastante o uso dela no Brasil, é como estimulador do sistema radicular das plantas. Legal. A gente pode usar qualquer tipo de humus para fazer o chá? Sim, qualquer tipo de humus. Humus produzido por qualquer espécie de minhoca, bebelha da Califórnia, gigante, afetada, violeta de malária. Você pode usar humus desde o momento que ele é produzido. Porém, se você quer o máximo rendimento, o máximo potencial desse humus, você deve esperar, então, que ele atinja 90 até 180 dias. Que aí, então, a atividade pluriana dentro do humus vai ser maior, haverá maior liberação de nutrientes, minerais, inclusive substâncias únicas e hormônios vegetais. Professor, existem estudos que mostram os benefícios que o chá de homus trazem com as plantas? Sim, existem diversos estudos mostrando, principalmente, o seu efeito como fertilizante, ou seja, para adubar as plantas. Porém, a questão de controle de fragas e, principalmente, controle de doenças, existe, então, um grande potencial, existem pesquisas em ambientes controlados que demonstram esse resultado. O que eu quero dizer? A questão da adubação está claríssima, já existe o controle. As demais precisam ainda ser pesquisadas, serem realizados estudos a campo para a comprovação. Professor, mas no caso da fertilização, por que a gente não usa direto o humus ao invés de usar o chá de humus? Pois é, é que o seguinte, o chá, o humus em si, o humus sódio, ele é mais difícil para você transportar em maior quantidade para a aplicação no campo, ao passo que o humus líquido, você pode aplicar diretamente por irrigação ou você pode pulverizar na área. Quer dizer, a facilidade, o transporte e a aplicação é muito mais econômica na forma de chá. Então, qual é a receita que vamos usar para preparar o chá? Certo. Gabriel, esse chá pode ser feito em qualquer local, certo? De uma forma bastante simplificada. Então, nós vamos ter que ter o humus sólido, como você tem ali, ó, o humus sódio. Tem que ter também água. E esta água, lembre bem, essa água tem que ser água sem cloro. Então, uma água que não sofreu tratamento. Pode ser água de chuva, que é o máximo comum você encontrar em uma propriedade, ou pode ser uma água de poço, uma água não tratada. Esses são dois componentes. O humus de minhoca e a água sem tratamento com cloro. Então, qual é a proporção de humus e água que vamos usar? É o seguinte, na literatura, mostra que a gente pode utilizar proporções de 1 para 4, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 50. Uma parte de humus para 5, 10, 15, 20, 50 de água. São essas proporções. Então, a gente escolhe uma, certo? E lembrando, quanto maior a diluição que a gente fizer, 1 para 20, 1 para 50, 1 para 50, você pode aplicar diretamente. E aquelas que forem mais concentradas, como 1 para 4, 1 para 5, 1 para 5, normalmente a gente tem que fazer uma diluição em água. Sabendo que você já entendeu, como que você pode fazer esse chá de luz? Aqui no nosso caso, então, a gente pode usar, como a gente tem esses baldes, eles comportam mais ou menos 16 litros d'água, mas para não deixar muito alto, para não vazar, a gente vai colocar 12 litros d'água. Então, usando na nossa proporção aqui de 1 para 4, em 12 litros d'água, a gente vai ter um volume equivalente de 3 litros de humus para realizar a água que é no chá. Em outras palavras, para cada litro de humus, quanto litro de água? 4 litros d'água. 1 para 4. Então, pessoal, para fazer o nosso chá, a gente costuma aqui trabalhar na Universidade Federal do Paraná com duas bolsas, né? A primeira, essa bolsa que a gente utiliza aqui, ó, um material sintético, que é aquela bolsa que é utilizada para lavar roupa em máquina de lavar, ó. Para lavar roupa delicada, em máquina de lavar, que ela é bastante corosa e ela é resistente. E ela é resistente, certo? Resistente a quê? Ao ataque microbiano, à acidez ou à alcarpididade. Ela é resistente. Essa é a primeira. A segunda possibilidade, que é muito mais barata, é você utilizar tecido TNT, ó. Tecido TNT. Nós fazemos, então, uma bolsa e colocamos, então, o humus de minhoca aqui dentro, certo? Então, tem duas opções. É interessante que você veja qual fica mais barata para você produzir o seu chá. Um litro. Dois litros. Três litros, certo? Agora, é só fechar a bolsinha, ó. Está aqui. Então, nós temos duas bolsas com três litros cada uma, certo? Então, o que é que nós vamos fazer agora, Gabriel? Amarrar. Amarrar essa daqui, né? Do TNT, porque não tem como fechar. Então, vamos amarrar. Então, Gabriel, vamos colocar o humus dentro da água. Podem observar que já começa a haver liberação de matéria orgânica, já começa a haver liberação de coloração, a água já começa a ficar mais escura, adquirindo o aspecto, realmente, de um chá. E você pode estar se perguntando, né? Mas, para quem que precisa dessa, dessa, desse barpante aqui, ó, para segurar, né? Para segurar a sacolinha. Vocês já vão entender por que disso. Observem a coloração que ficou. Então, pessoal, a sacolinha, ó, que tem o humus, ela deve ficar dentro da água, porém, ela tem que ficar flutuando. Para garantir que ela não vai encostar no fundo do recipiente, a gente prende com esse material aqui, ó, e põe debaixo do balde, ó, e ela fica flutuando. Vocês já vão entender o porquê que é necessário isso, certo? Bem, pessoal, a nossa fase, agora, seguinte, é promover a aeração dentro desses tambores, contendo a água e contendo o humus de minhoca. Para isso, o que é que a gente faz? A gente usa bombas de aquário, essa bomba tradicional. E, neste caso aqui, elas têm uma vazão de 3 litros de ar por hora. Então, elas são utilizadas e elas têm mangueiras, de cada uma tem duas mangueiras, que a gente vai colocar no fundo do balde, para que faça oxigenação de baixo para cima. Então, pessoal, após 24 horas, o chá vai ficar assim, ó, uma coloração mais escura, tá certo? Rico em nutrientes minerais, totalmente solúveis para as plantas e também com a grande riqueza microbiana. Então, e, além disso, terá hormônios vegetais, não é isso? E substâncias úmicas, que irão facilitar o desenvolvimento das plantas. Depois de 24 horas, é só chegar e desligar o humus que está aqui na bolsa, ó. A gente retira a mangueirinha, retira a mangueirinha. Esse humus aqui, ó, deixamos escorrer. Então, agora nós estamos vendo ali, ó, o Gabriel fazendo a puntação da porra do humus. que estão pronto no processo de produção de chá. Pode ser aplicado para melhorar o solo e melhorar, consequentemente, o desenvolvimento dessa grama estrela. Então, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado do que nós apresentamos. E, dessa forma, ajude a contribuir para o desenvolvimento da minha cultura no Brasil. Curta esse vídeo e compartilhe. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Obrigado e até mais.